Os alunos do CEMEI Adelino Lopes de Moura receberam os kits de uniformes repassados pela Prefeitura de Itumbiara e a Secretaria Municipal de Educação. O CEMEI, que fica no bairro Parque dos Buritis II, atende 129 crianças de 3 a 5 anos de idade no maternal pré 1 e pré 2. O prefeito Johnny Araújo, a Secretaria Municipal de Educação Silvana Fernandes, as autoridades, convidados, pais e estudantes participaram da distribuição dos materiais. Para a gestora da unidade, Fátima Oliveira, o kit de uniforme é importante para as famílias e também para a equipe do CEMEI. É um kit muito valioso para alguns pais que não têm condição de adquirir e para nós também, porque as crianças são identificadas e, além de elas serem identificadas, a família também economiza a roupa, porque cada dia, igual a gente que atende integral, eles ficam aqui o tempo todo, então tem que trazer duas pecinhas de roupa, então o uniforme já ajuda também nessa questão de economizar roupas também. Os pais também agradeceram os uniformes que as crianças receberam. Todos os pais agradecem ao prefeito Johnny Araújo por essa iniciativa e por estar dando esse kit material para todos os pais, que as crianças vêm padrão, vêm todos informizados, tudo do mesmo jeito. A função do poder público é ajudar a sociedade, é acolher a sociedade, os que mais precisam. E saber que o nosso prefeito se importa com isso, que ele realmente faz esse trabalho, nossa, nos deixa muito acolhido, nós da sociedade e aqui do bairro também. Muito obrigada, prefeito. O prefeito Johnny Araújo destacou que a prefeitura tem atuado em ações de justiça e inclusão social. Pô, Mélia, eu agradeço muito suas palavras. Fiz a entrega, comuniquei quais são os benefícios que nós estamos entregando no dia de hoje, todos eles, o que nós pensamos do que é uma gestão pública. E a Pâmela depois veio me agradecer, dizendo que é isso que ela espera, que o bairro espera, que as pessoas esperam, que gestões públicas sejam realmente voltadas ao interesse social. Temos que cuidar da infraestrutura, mas nós precisamos tratar todos de maneira igual. Inclusive, aquelas famílias em estado, na linha abaixo da pobreza, com atenção muito maior, que são as ações sociais, cartão de renda, o transporte coletivo, a educação de qualidade, educação de tempo integral. E Tumbiara será, o ano que vem, talvez a primeira cidade do estado de Goiás a ter escola de tempo integral ofertada a todos os nossos alunos. Então, isso é com essa visão, Pâmela, que você acabou de dizer, que é de tratar todos de maneira igual.